Fernando, vamos falar agora do Enem? Exame Nacional do Ensino Médio. Isso porque, Maristé, as inscrições começam hoje. Já começaram, né? Pra quem quiser fazer a inscrição aí, os interessados têm até o dia 16 desse mês pra fazer o cadastro online. Mas é o Paulo que tá com todos os detalhes, ele vai falar dos valores e até quando a taxa dessa inscrição também pode ser paga. É importante, né? De tantas perguntas que a gente tem pra te fazer agora sobre o Enem, a primeira é, qual a fórmula de Bhaskara? Quero ver. Delta, Delta... Ah, Fernando, aí tu me pegou. Eu sou de humanas, eu não sei nada de exatas, hein, Fernando? Aí quebra o repórter, né, Fernando? Pelo amor de Deus. Ai, que complicou. Fernando, Maristé, vamos então, vamos focar no que realmente importa, vamos deixar isso de lado, porque eu já passei vergonha. Abriram hoje, então, as inscrições aí para o Exame Nacional do Ensino Médio. O Exame Nacional do Ensino Médio que tem as provas pra acontecer no dia 5 e 12 de novembro. Tá bem distante, mas é bom a gente dar esse toque pro pessoal não perder o prazo. Quem tiver interesse, então, de se inscrever, pode fazer através do portal do participante, da página do participante, no site do Inep. E ele tem até o dia 16 de junho. Esse é o prazo pra poder se inscrever. A taxa de matrícula e a taxa de inscrição é de R$ 85,00, viu, Maristé? E tem o prazo máximo de até dia 21 de junho, então, pra poder pagar essa taxa de inscrição. Lá no site do Inep, Instituto Nacional de Estudos e também Pesquisas, além da inscrição, também estão disponíveis o edital com todo o cronograma e também com as regras de participação pro Exame Nacional do Ensino Médio. Lembrando que a nota do Enem pode ser usada pra entrar na universidade através do FIES ou do ProUni, e também, do FIES não, do SISU e do ProUni, e o FIES também pode ser utilizado a nota do Enem, então, pra conseguir um financiamento estudantil. Além, claro, do estudante poder aplicar pra uma bolsa de estudos fora do país. Então, são muitas oportunidades com a nota do Enem. Não vai perder a oportunidade aí. Se inscreve a partir de hoje até o dia 16 de junho. R$ 85,00. Vale a pena pra você garantir aí uma vaga na Universidade Federal ou até em uma universidade particular, né, Fernando? Eu volto com vocês e, olha, não me perguntem alguma outra fórmula aí que vai ser complicado de eu responder. Aí complicou, né? É menos B. X é igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta dividido por 2A. Tu pesquisou, Fernando. Não, não pesquisou, Fernando. Ele tá colando aqui, Paulo. Ele tá colando. Paulo, muito bom, Paulo. O que importa é que estão abertas as inscrições pra você mostrar que sabe no Enem. Vai até o dia 16, dia 21, você paga a tua inscrição de R$ 85,00. Pila. E bora pra faculdade. Boa, Paulo Henrique. Até mais. Boa, Paulo Henrique.